Senhoras e senhores, mais um episódio do nosso Patflix de Sleeping Dogs, mano, sim, e ó, se você não quiser perder essa série inteira, o link tá no topo da descrição, é um Patflix de quarentena, de um jogo antigo, mas que envelheceu muito bem, que nem a gente tá vendo, hoje é o quinto episódio, e eu tô muito empolgado porque tá sendo uma evolução muito bacana, então de novo, se você quiser assistir inteira o link no topo da descrição, o Patflix já tá tudo postado do início ao fim, então se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que o final já está disponível pra você, só que talvez esteja não listado ainda, então tem que assistir pela playlist, eu conto muito com o seu like, um comentário do que você acha da série, eu faço várias perguntinhas pra interagir com vocês, depois é muito bacana se vocês comentarem que eu posso parar pra dar um olhadinho depois, certo? E no último episódio, a gente realmente foi aceito pela nossa triade, pela nossa máfia chinesa aí, né, os Waterboys, alguma coisa assim, eu não lembro mais, DDA é foda, e agora a gente vai continuar avançando nessa missão próxima, inclusive, que já é aqui do lado, eu tô com bastante coisa, eu liberei, eu fiz as missões de corrida secundária pra upar minha, 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 não é o nome? Tipo minha, ai, esqueci o nome, guys, é, minha moral na cidade, tá ligado? Meu nome e tal, pra galera me conhecer, então eu fiz umas missões de corrida, fiz bastante missão de corrida, o que é isso? Vamos lá passar agora o caminhão aí, ó, beleza. Que porra. Eu tô de moto, velho, como é que eu vou pegar esse caminhão de moto? Eu tô pensando em cagar, velho, Spimes são secundários isso aqui, tá ligado? Só esse aqui, vai? ... Boa.. Boa, o que é assim? Isso, foi legal Vambora Cops Tiras Vai ter a fuga pelo beco Tem mais uma curvinha fechadinha pra cá Pra me alcançar, não vai ter como fugir não Vou ter que destruir eles na porrada Mas tudo bem, velho, eu tô com um caminhão forte, tá ligado? Eita, nós, matou o inocente Beleza, me levei da polícia Vamos lá, entregar o caminhão Depois eu volto e faço a missão É secundária, tá ligado? Eu não precisava fazer Mas beleza, eu vou fazer, devo ganhar uma moralzinha aí Meu nome espalhar na cidade como o cara que recupera Meu Deus, o que o jogo tá fazendo, velho? Tá me jogando em outra missão secundária enquanto eu nem terminei essa aqui ainda, caceta Tem uns bandidos atrás de mim, ó Cara, eu só quero entregar o carro, velho Depois eu cuido de vocês É que ali é a apreensão de drogas, tá ligado? Eu passei numa região que tava tendo tráfico e aí o jogo me ofereceu pra finalizar Mas eu preciso primeiro entregar isso aqui, puxar um carro, voltar lá, fazer a missão e a gente pensa em mais secundárias O jogo tem, tipo, várias frentes onde você pode fazer a sua moral E quanto mais você vai upando a sua moral, mais coisas você vai liberando, né? Então, por exemplo, eu liberei o serviço de entrega de veículos da garagem Então eu ligo pra um telefone e o cara traz um veículo da minha garagem aí Eu não sei se era o último ou, enfim, ou se é um aleatório Mas ele traz um carro pra mim, tá ligado? E eu não preciso me preocupar Então você vai liberando essas coisas com a sua moral Além de missões da polícia vão te dando habilidades pra lidar com caras armados Missões da triade vão melhorando as suas habilidades de luta Então você tem várias coisinhas Dinheiro, eu acumulei uma pequena fortuna É só ligar no estacionamento, ó E ele vai trazer um carro pra mim Da hora, ia ali atrás Sem querer eu achei um colacionável aqui Uma caixinha Cinco mil E aí ele vai trazer um carro e vai deixar ali em cima, pelo jeito Ele tem pra deixar aqui Beleza, né, amigão? Aí, trorô Aí, ele deixou pelo menos a motinha mais básica É uma boa porque eu evito o cansaço da movimentação, né? Obrigado, querido Obrigado, obrigado Tá entregue, tá entregue Deixa eu só garantir um negócio aqui Eu vou deixar essa moto bem perto aqui Porque esse cara, ele vende carros de corrida E eu tenho dinheiro, tá ligado? E não que eu esteja perdendo as corridas, inclusive Mas é que eu acho que se eu comprar o carro Eu melhoro o meu nível de corrida, tá ligado? Então, por exemplo Classe A, classe B Ah, não Pior que classe D, classe B Ai, caraca Impossível de comprar Porque eu preciso de mais prestígio Então, quanto É, esse aqui acho que é o último carro que eu conheço O Bismarck Eu preciso de prestígio nível 4 É isso ou não? Bom, tá só dando impossível de comprar E eu não sei porquê, tá ligado? O mais caro é esse aqui É um TRGT Não sei porquê que ele é o último que eu posso comprar, não, velho Não me parece um baita carro, tá ligado? É muito caro Então eu não vou comprar ainda, não Eu vou juntar mais uma grana Depois eu entendo melhor essa mecânica de carros aqui, tá ligado? Tá bom, moço Eu já entendi Você já me entregou o carro Pode me deixar quieto Ele quer vir aqui falar que ele trouxe o carro Vambora Segue o baile, vamos pra missão Que eu sei que tanto quanto eu Vocês querem avançar na campanha, né? Eu tô curioso demais, velho Eu... Não, caguei Não quero investigar confusão nenhuma Me deixa na minha missão, game Mano, a cidade é muito viva, tá ligado? Tipo, muita coisa acontece enquanto você tá passando Muita gente interage Ah, eu saí com as mina, né? Saí com a mina do clube E aí a gente rolou um vucu-vucu E aí saí com a mina da loja de eletrônicos Rolou outro vucu-vucu Só que aí a mina do karaokê, a Tiffany Ficou... ficou com ciúme, mano Da mina do... da loja de eletrônicos lá Não é ping Mano, o bagulho foi louco Vamos lá Eu sei lá Eu sei lá Quem ele tá falando? É o Dai Lo, mano, é o presidente Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Ei, você vem comigo Parece que você vai se encontrar com o Sr. Po O resto de vocês, espere aqui Não faça nada até que você ouça de mim O que está acontecendo? Você está ficando aqui como eu disse E você está fechando o fucu-vucu Entendeu? Sim, tchau, tchau Claro Tchau Vamos lá Vamos lá Shhh Que bagulho tá pesado, a gente vai conhecer o chefão, lec Tchau O que eu fico? O que eu ia me fazer? O que você fez? Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Eu também. Eu também. Eu não sei se você. Eu não sei se você. Você vai olhar para mim, ok? Você vai... Você vai... Você vai ter uma família. A família tem que se juntar. Conroy, eles são bons. Vocês. Vocês não vão ser líderes. Eu sei que Conroy vai te dar mal. Você está se mostrando agora. Eu sei que você. Talvez ele não quer me admitir. Ou me faça um erro. Eu tenho que pagar a minha mãe também. Mas uma coisa que a gente tem que ir para nós é um dos outros. Brasileiros. Eu sei que as pessoas usam essa palavra. Mas isso significa algo para mim. E isso deveria para vocês também. Nossa, que conversa pesada, irmão. True, brothers. Blood. We looked after each other. Mano, que conversa pesada, velho. Ok, Winston. Siwa told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, He's into prostitution. Porn. Even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy. But big money. Winston. We can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We don't have a lot of choice. It's the way it's done, Wei. Besides, you can't hide from Uncle Po. Once you're dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, Do not do anything stupid. You hear me? Ok. Caralho, o Winston super confia em mim, mano. Que bad. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Nossa, que merda, mano. Pior é que ele rolou todo esse papo emocional. Ai, caceta. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty. Discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siowa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you uncle. Winston Winston Winston. Relax. I know you were provoked. Nossa, que merda. Agora a gente vai ter que sair mano. Vocês sabem o que que rolou. God damn it. I bet a thousand bucks I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I'll tell you what. You get tired of spinning your wheels in the night market. Give me a call. There's more to this business than strong army street vendors. Ricky. Your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Tipo assim, eu passei da gangue do bairro que ele cresceu agora. I'll give you a chance to see what it's like to be in the big time. Rapaz, um belo carro mesmo. Oi! Cê é louco! Carrão, carrão. Yeah, you alright? Uh-huh. Things are gonna be okay. There's gonna be work to do. A lot of work. Stay ready. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with this wedding crap. I'm gonna need your help with a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Pole than a crew. Stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Uh-huh. 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 Caraca, mano. Então o Winston é tipo o líder ali do bairro, né? Coisa pequena, mano. Agora a gente tá lidando com os cara grande do bagulho, mano. Ah, deixa eu abrir essa maleta aqui. Será que eu faço a missão aí depois não rola mais? Boné de baseball. Cinco mil. Ok. Hey, Roland Ho? Who's asking? My name is Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight. Ready to kill anyone who so much has looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, uh, when can we get to work? Ok, big man. Mano, até onde um policial... Um policial infiltrado pode ir, man? Tem essa dúvida, tem essa... Mano, já mandou logo uma Uzi na minha mão, filhão. Não sei se é uma Uzi, está até uma Uzi diferenciadona ali. Isso aí é louco, né? Hey, Jackie. Oh, just checking in, man. I heard things were kind of, uh, intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Got to see a lady about some money. Mano. Se, velho, se você vê... Se o Winston é peixe pequeno nesse lago, velho... Imagina o Jackie que me colocou pra dentro, né? You're gonna pay up, you understand? Hey, Uncle Stan! Shit, that's a lot of muscle. Caralho, a lot of muscle e um carro de corrida, né, velho? Tá, preciso começar nos reforços. Beleza, vamos pro próximo. Tô cercado, hein, guys? Não sei. Ok, atirar na roda foi bem legal. Segue. Calma. Nossa, moleque! Se você manda um tiro na roda, o maluco vira, parça. Cê é louco. Ai, filha da mãe. Tá maluco, agora é só alcançar a Petsy. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vamos, 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 vamos! Tá maluco? Agora é só alcançar a Petsy. Caraca, é carro de corrida que eles estão também, velho Ai, eu odeio o que não acontece, gente Mano, você quer me matar? É... Ah, vou ter que saltar no carro, beleza Certo Oi, Betsy Oi, eu não sei o que você está, eu não fiz nada É o problema, você é um cara que você gosta de fazer, você tem que pagar Eu me desculpe, eu me desculpe Eu não me importo se você desculpe, eu me importo se você tem o dinheiro Eu não, eu me desculpe Ei, desculpe, desculpe Eu me desculpe Meu Deus Ah, mano, a mina pulou do carro, ela fudeu Ah, velho, ela fudeu toda a física do carro, mano Ai, meu Deus do céu Ela fudeu toda a física do carro, velho Nossa, mano, que troll, velho Caraca Esse jogo tem muito bug, gente Nossa, que frustrante Tudo bem, porque essa missão foi legal, então não tem problema repetir ela Ai, mano Quem é você? O que é isso? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Guarde, guarde Guarde, guarde, guarde Você é o cara que gosta de roubar o dinheiro de casa? Você precisa pagar Eu me desculpe, eu me desculpe Eu não me importo se você desculpe Eu me importo se você tem o dinheiro Eu não, eu me desculpe Ei, pera Diga Tá entregue. Tá entregue, tá entregue. Essa missão aqui, ó, suavíssima. Pontuação da missão, 230. Record, filho. Aparteamento na central? Roupa para ricaço eu ganhei? Ué? Shane, precisamos nos encontrar rápido. Ih, lá vem o Raymond. Ih, lá vem a polícia começar a melar o trabalho do policial infiltrado. Já perdi a mão dessa profissão, já. Shed. Shed. Finally. Where the hell have you been? Look, I, uh... Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Whoa, you can't know that. You at least, you at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. That would have put the entire operation at risk. What does Penju say? You know, he's not your handle, Wei. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No. No, you've crossed the line, Wei. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Penju won't allow it. Penju may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Penju that I just met the chairman of The Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion. Because I made sure Siwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Visssss. É isso, mano. Tipo, ele já fez a parte... O Wei já fez a parte dele. Ele tá crescendo. Ele tá tendo contatos. Ele tá ficando grande. Ele não é um capanguinha do... Olha o meu apartamento, velho. Você tá tirando. Você tá tirando. Esse é meu apartamento agora, mano? Eu saí da... Olha o tamanho dessa TV. Inspetora Teng. Nos informaram que existem lutas ilegais em uma ilha secreta. Consegui um convite para você. A balsa parte da central... Olha esse apartamento rapido. Eita, o que é isso aqui? Tem um PCzinho. Gamer. Cadê o? Pré-definidos. Uniforme CSI. Esse aqui é porque eu fiz missão. Roupas sujas. Mono Retro Raetien. Que isso? Ricasso, moleque. Olha aí. Isso que é... Olha esse apartamento, meu querido. Que isso? Que isso? A gente tá muito fino. Ó. Cadê? É louco ou não é louco? Você tá tirando, velho? Tá maluco. Ó. Ó o apartamento. Sente a pressão, moleque. A gente é ricaço agora. Quer dizer, não é que a gente é ricaço. A gente tá morando... Carregando a vida no melhor estilo, né, men? Agora eu vou mandar com um pouco de... Nossa, mundo. É que ela é recepção. Ela é recepção, meu. Tem uma garagemzinha aqui do lado. Olha essa recepção, meu. Ó a roupinha. Agora, amor. Agora a gente tá brabo, velho. Você é louco. Vem que vem, velho. Cara, eu vou de cupê, né? É o caminho. Beleza. Missão da polícia e missão da triade. Mano, eu acho que eu vou meter. Já tem missão de apreensão de drogas aqui. Tem outra de apreensão de drogas. Tem missão secundária. Cara, vambora. Vamos fazer essa missão aqui em Walter Street. Eu troquei de distrito, né? Então agora eu vim pro distrito comercial. Eu tava aqui nesse distrito aqui, no Mercado Noturno. Bom, agora tudo aqui deve ser diferente. As lojas, né? E tudo mais. Ah, mas olha. Minha missão, inclusive, é voltando pra lá. Então, na real... Não é como se mudasse muita coisa, não. Mas oficialmente fomos promovidos, velho. Isso aí é inegável. Mas já é bem legal, velho. Que jogo bem legal, mano. Ele tem bastante bug, né? Eu não sei se é exclusivo da versão de PC. Isso eu tô jogando no PC. Tô jogando com um controle. Tô jogando com um controle de Play 4. Que eu sincronizei facinho aqui. Então, já peguei ele mesmo. Normalmente eu uso controle de Xbox no PC. Mas eu tô com aquela base, né? Que a HyperX me deu. E ela recarrega dois controles. Ele tava tão prático aqui do meu lado. Eu só sinquei. Mandei o Play 4. Que tá massa também de jogar. Então, tipo assim. Na verdade, eu não sei. Eu baixei na Steam e tal. Eu não sei o quanto que... Eu baixei a tradução pro jogo. Eu não sei o quanto desse jogo realmente tá otimizado, sabe? Tipo, GTA San Andreas. O raizão ali mesmo. Sem mexer muita coisa. Até hoje tem uns bugs. Então, eu imagino que... Que talvez esses bugs sejam mais exclusivos do fato de ser uma versão de PC. Tá ligado? Um port com falhas. Mas, mano. Mas tá sendo muito legal, velho. Tá dando pra, tipo... Usufruir das mecânicas, sabe? Tipo, tá rolando bastante coisa interessante, assim. Eu tô gostando muito, velho. E a história é muito boa, né, guys? Caraca, a história é muito massa, mano. Eu demorei um pouco pra acostumar com... Ixi. Corrida, será? Corridinha, mano. Ah, mano. Esse meu carro é classe C, velho. Aqueles carros que tava naquela hora pra vender era classe B. Hum, entendi. Então, realmente, eu tenho como... Otimizar. Essas corridas aqui não tem muito segredo, não. Tá ligado? Você não pode ficar muito tempo se preocupando em bater e tal. Você tem que pensar em... Puxar o primeiro. Porque se você deixa o primeiro abrir muita vantagem... Tipo assim, se você no comecinho se se concentra e já fica em primeiro, dificilmente os caras vão te passar, tá ligado? O mais embaçado... A única corrida que deu merda aqui foi, tipo, uma que eu fiquei... Eu acabei naquela largada ficando pra trás porque os caras ficaram se batendo. E aí o primeiro colocado disparou. E aí, tipo, você não consegue alcançar. Manja, não tem o que você faça e ele não erra. Agora, quando é assim, ó. Sem problema. Isso aqui faz parte da missão de investigação, né? Acho que isso é importante lembrar. Essa missão aqui é... Não é só corridinha, não. Porque tem muita corridinha no jogo. Mas isso aqui é missão mesmo, tá ligado? Então, provavelmente, isso aqui vai ser importante pra mim. É a missão da polícia mesmo. Eu vou bater nível 5 agora. Melhorias de polícia. Menos perseguição no salto. Realizar um salto em movimento enquanto estiver sendo perseguido pela polícia. Reduz o nível de perseguição de U.A. Putz, é interessante, hein, mano? Compensar reculta. É uma pequena reculta. Ah, permitindo rasgadas de tiro mais rápidas. Camaralando dura mais tempo em desarme. Não há munição de pressão extra ou chave de caminhão da... Ah, mano. Cara, eu vou usar o do... Eu vou upar a linha de baixo porque quando eu chegar no último nível, eu vou conseguir liberar essa chave da caminhonete da polícia, tá ligado? E essa chave aí vai... Vai me deixar pegar armas nos portas-malas das polícias, tá ligado? Eu imagino que talvez se você assistiu até aqui, você tá mais disposto a assistir do que jogar o game. Mas esse jogo direto ele sai em promoção, viu, guys? Se faz pouco tempo aí, ele tava saindo por 4 dolinhos na PSN. E, na real, eu meio que ignorei. Mas, pô, isso é tipo 20 conto aqui, tá ligado? Então, pra quem tiver interesse em jogar um joguinho... Mano, é legal, velho. É divertido o jogo, tá ligado? Ih, ó. A mama já gosta de mim. É, ó. A mama já está ligado. Eu soube que ele vai se casar com Peggy. É, ele disse que ele foi o dia anterior. Feliz. É. É. É hora. É. É. Peggy é. 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 Então é bom. Ah, vamos, vamos. Obrigada. Eu quero mais de gaios. Vocês vão me dar mais de gaios para mim. Não se preocupe. A mamãe chua não é maneira. Eu tenho certeza que vai ser bem. Ah, melhor que seja perfeito. Minha casada tem que ser perfeita. Meu Deus, que medo de onde essa conversa vai levar. Se você diz assim. Eu digo assim. Você é uma família agora, né? Tenho que olhar para você, como Winston. Depois da casal, eu vou te dar mais de gaios. Então, como você vai te dar mais de gaios para a mãe de Winston? Ah, ela tem uma mão, mas... Você sabe que sua espalha é pior do que a gente. E eu sei. Como eu e eu, Cleveland? Isso é pior do que sua espalha é pior. Ela me ameaça, mas um dia eu estava tendo um problema com Winston. Ele não pagou tanto atenção para me, para me distrair o trabalho. E a senhora Chu lhe deu uma grande aula em frente ao todo o jogo. Eu pensei que ela poderia usar o clíder para ela. Desde então, Winston foi uma espalha. E mesmo que ela... Não pegue a pintura. Ai. Você está feliz. Minha mãe nunca gostou das minhas filhas. Eu acho que é difícil para as mamães. Bem... Você sabe que eu também tinha uma coisa para blondes. E isso me levou para ela louca. Não sei se eu ia sair com a chinesa americana. Mas... Mas a Whitey? Bem... É bom saber que ela estava lojada com as pessoas. Não. Ela é lojada com as suas prejuícias. É mais assim. Isso também? Não. Bom, eu tinha que manter ela animada. Eu arranhei a pintura. O que quase foi um problema ali para mim. Mas tudo bem. Deu para concluir de boa missão. Um templo. Nossa, podia terminar aqui essa missão, né? Bem-vindo, bem-vindo. Estou aqui para finalizar os detalhes do arregamento. Sim, sim. Eu sou apenas o motorista. Estou apenas vou mudar de volta. E aí vai ter feito. Na verdade, há uma outra coisa. Os orçãos negros. Isso provavelmente parece ser maluco, mas... Foi minha mãe favorita, e agora que ela foi embora... Eu pensei que eu gostaria de ter um centro-corão negros. Eu medo disso. Isso não é possível. Não há nenhum em Hong Kong. Você realmente? Bem, eu pensei que eles tinham algumas aqui no templo de guarda. Bem... Sim... Bom, quem vai ter que garantir isso aí vai ser o Wei, né? Peraí, garota, eu sou um pouco... sou um cara religioso, entendeu? Eu não vou deixar passar isso aqui não Isso é importante, isso é importante Vambora, vambora, desculpa, desculpa Tô começando a acostumar a dirigir na faixa, na esquerda Opa Emergência Ligaram da confeitaria e estão roubando nosso bolo de casamento Deve ser idiota do olhos de cão Empeçam, ô cacete Caralho Passei um carrão ali Não consegui me dar de novo Minha mãe esperava que se ir para San Francisco iria se transformar E muda quem ela se ligou Você sabe? Sim, por um tempo Mas algumas trações moram muito, sabe? Algumas não moram de novo Eu me desculpe, Wei Winston mencionou que ela se passou Eu não meia para trazer isso É tudo bem, Peggy É bom lembrar de onde você veio E onde você vai Caralho, essa conversa foi da hora Caralho, e aí? Ai, ai, ai Que saco Será que eu vou ter que pular no carro dele? Cacete Pior que a van está agora A van na mão dos caras voa, né? Na minha mão esse negócio anda Uma carroça Cara, esse papo eu vou ter que roubar esse carro Em movimento Mas será que eu posso abandonar ela aqui? O bolo está lá dentro, véi Peguei 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 A galera só pula dos carros, mano. Você tá bem louco. A mina pulou do carro. Boa, resolvido. Desculpa, desculpa. Continua o raciocínio, vai da flor. Ela quer que eu roube a porra da flor, certeza agora. Você tem alguma família aqui? Não, não mais. Você está errado, Wei. Você tem elas. Você tem nós. Obrigada. Não, eu quero dizer. Eu sei que o trabalho de Winston pode ser... Ruff, mas nós somos uma família, também. Eu agradeço. A man precisa irmãos, irmãos e irmãs, também. Para me ajudar com essa parte dezinha. Não se preocupe, é muito importante. Você sabe, eu poderia ter você feito se você quiser. Você é um bom homem. Obrigado, mas eu não procuro algo sério agora. Eu não quero queira que isso se reflete muito ruim. Estão no templo. Eu vou lá pegar a sua flor. É. Roupa de monge, certeza. Que da hora a roupa, mano. Você está maluco? Ele está de monge, mané. Sabe quem é monge também? Azopar. Sabe quem é Azopar? Meu personagem no RPG. Segunda-feira ao vivo no Facebook. Sete e meia da noite. Não perde, viu? Enganei ele. Beleza. Mais um, mais um, hein? Tem que ficar de gênero no botão aqui que ele vai mudar o apertar. Essa foi boa. O que que é? O que que é? Pertencer. Não, é pra cá, não. É pra cá. Mais um. Vamos ver. Moleque, eles caíram no meu papinho furado. Ah, Patife, que história é? É RPG de mesa. Toda segunda-feira, 19h30, tá bom? Não perde. Ai. Esse foi. Vambora. Pior, agora eu vou ter que tretar com todos. Certeza. Puxo de vida. Isso foi sorte demais, velho. Tem mais uns monges pelo caminho. Deixa eu ver se eu consegui evitar a treta. Hum, não consigo, não. Eu não quero bater em monges, velho. Ficar batendo em monges é errado, né, mano? Sai da frente, moça. Beleza. Beleza. Ai. Ai, um templo, velho. Tô fugindo da polícia, coração. Você quer que eu faça como? Tem um beco por aqui, ó. Droga, não achei o beco. Putz, a grila, os caras não saem do meu pé, não, velho. Ah, cacete. Boa, ficou presa a polícia. Vambora, 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 vambora. É agora, é agora, é agora, é agora, vem, 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 vem. Boa, Jibre. A vida não é perfeita. Não risca, não risca a pintura do meu carro. Tá entregue, foi boa, foi boa essa missão. A roupa. Tudo certo, tudo certo. Casamento, casamento dos dois aí, garantidaço. Não nem tanto XP assim, mas tudo bem. Mas foi um bom avanço, né? Deixa eu dar uma olhada em como a gente tá de missão. Temos a missão O Casamento. E é isso. É a missão O Casamento. Vamos fazer mais um minhão, galera? Vamos aí, vamos fazer essa missão do casamento. Agora que eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, na real. Porque agora os detalhes já estão feitos. E, velho, casamento é sempre intenso, irmão. Não importa se é novela das oito, se é videogame, se é livro. É nos casamentos que as coisas acontecem. Eu não tô afim de parar de jogar, não. Tô afim de fazer essa missão e a gente vê no que vai dar, velho. Mano, eu tô muito tenso. Muito tenso. Eu não sei vocês, mas eu tô muito tenso. Se você precisar, devia ser um pouquinho mais longo. Mas eu acho que parar agora ia ser uma decisão terrível. Meu Deus, que caminho é esse que o jogo me deu? Caralho, que loucura. Mano, vambora. Vamos pra essa missão. Eu tô muito preocupado. Vocês não estão ligados. Mas é da hora, tá ligado? E eu gosto, assim, na verdade, o jogo dita muito o fim dos vídeos, sabe? Quando que eu vou parar de gravar e tal. De uma maneira pra deixar uma expectativa ao mesmo tempo que eu não quero deixar vocês no meio de um bagulho. A gente já passou agora uma missão aí de uns 10 minutos resolvendo coisas do casamento. Parar agora na hora do casamento ia ser terrível. Porque eu tô sentindo que, mano... Eu tô sentindo que vai... Velho. Vai rolar alguma coisa grande, mano. É muito clichê de roteiro, né? Isso. Nossa, esse carro, moleque. Isso é louco. Dá até vontade de parar pra roubar ele. Ó, eu vou no meu, eu vou no meu. Tentar manter o low profile. É agora. Pegue seu smoking. Ok. Vamos ver se eu... Nossa, mulher! Que tão bonitão. Beleza. Eu encontro com o Jack lá no casamento. Como é isso, mano? Ah, mamachú. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother and home. Oh, and this is too. I expect the food to be... Wait, wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing it and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where are you parking? Ah, right through there. I'm going, I'm going. Just bring it into the kitchen. Shit. Mano. Fuck, fuck, fuck. Jackie, you there? Holy shit, did you see that? Mano. There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. I'll get help. Meu Deus, fechar... Meu Deus, entraram lá. Estão com a galera do... Meu amigo. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, olha uma... Caralho, esses caras meteram logo uma chacina, moleque. Caralho, essa faca, ó. Moleque, vambora. Quebrei a perna pra finalizar. Minha nossa. Minha nossa. Olha o sangue. Ai, ai, nem ferramo. Munição, munição, munição. É o Winston. Não pode ser o Winston. Nossa, velho. Nossa, mano. Que merda. Parceiro, que merda foi essa, velho? Eu tenho que salvar a Mama True, velho. Util. Vou morrer. Vai dar não. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vai dar não, 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 vai dar não O que é isso? Mano, olha isso, velho Meu irmão, é o casamento vermelho, tio Caraca, que merda Mano, isso foi muito pesado, velho Se tiveram Mano Mano, que loucura, velho Que loucura Mano 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 Abreu, isso é uma coisa segura. Amor que eu? Ele está morto. Nós precisamos de um médico. Agora! O que é isso? O que está acontecendo aqui? Meu pai, talvez você quiser ir embora. Antes que os amigos, a polícia, apareça. Você vai tomar cuidado de meu tio? E se qualquer coisa acontece com ele, eu estou encerrando você de responsável. Obrigado. Eu vou ser seguros. Ok, ok. Caraca, velho... Mano... Mano... Tch... 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 Eu estou... Raymond, encontre-me no ponto de encontro. Onde você está? Estou no tráfico. É Hong Kong. F***, Raymond! Você acha que aparecer por essas coisas é fácil para mim? Eu sei que você está passando muito, garoto. Mais do que nós temos o direito de perguntar. Agora o casamento. É um massacre, Raymond. Um massacre. É 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 um massacre. Um massacre. É um massacre. É um massacre. É um massacre. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para muito mais conteúdo. Esse Patflix está sendo feito especialmente para período de quarentena. Eu estou... Num grau. Mano... Foda. Espero que vocês estejam gostando. A playlist está completa. É só clicar aí para continuar assistindo. Eu sei que você não vai conseguir parar. Eu vou ter que parar agora de jogar. Mas você pode assistir em uma só que está tudo postado. Ah, é isso, queridos. Um beijo. Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E tchau.